Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o bairro é muito doce, é muito de bairro é muito doce, é muito doce é um hambúrguerro olha ele que gosta vem lá para o meu lado vai lá para o meu lado vai lá para o meu lado vai lá para o meu lado melhor que eu vou tirar quando eu te saio, sai que eu não quero você o que eu tenho é devido praticamente o dia o cara é só para o meu lado está aí o senhor esbudem eu vou te julie hoje então